É talentosa, é com muito honra, carinho e responsabilidade E o aplauso de todos vocês Para a Heloísa Matos Seja bem-vinda, viu? Obrigada Obrigada aí pela oportunidade, vamos! Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma em que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus é uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma em que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar A rocha, a rocha, bebê Aqui só tem sucesso Obrigada É o Luísa Matos Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Sucesso Brasil Brasil A rocha, a rocha, bebê Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele saiu do chão Ficou triste pra dizer Eu amo você Eu amo Eu adorava, com saudade de você, mas você não me escutava, ficou triste pra dizer, eu amo você. Eu amo, eu amo você, eu amo, eu amo você, eu amo. Eu amo você, eu amo. Meu amor, me arrependi de ficar longe de você. Só por Deus me arrependi, mas me deu uma chance de dizer, eu amo você. Eloísa Matos. Eu amo você, eu amo. 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 Eloísa Matos. Obrigada. Eu amo você. Eloísa Matos, chega pra cá. Aqui, tá bom. Eloísa, que prazer te receber hoje aqui. Prazer é meu. Primeira vez. Primeira vez aqui no seu programa, só tenho a agradecer. Olha que mais, que voz bonita. Gostaram, gente? Hã? Ela disse, eu amo você, ela falou. Aí ela veio com uma roupa pra ver de perto você e ver de longe. Na televisão, todo mundo enxerga. Ver de perto e ver de longe. Nada a ver. Nada a ver. Verdade. Estima, não liga. Cada um. Não liga, ele é assim, viu? Eita, tio Batatinha. Tio Batatinha tá feliz também, porque ela canta muito, tio Batatinha. Obrigada, tio Batatinha. É, gente, aqui assim, esse programa surpreende muito a gente, né? Com os nossos convidados, com pessoas bacanas, pessoas talentosas, artistas que nasceram pro palco, que nasceram pra cantar, pra brilhar. E essa é uma, viu? Você tem parentes, lembra muito cantoras da Bahia, com o cabelo assim, bem à vontade. Eu sou da Bahia, nasci na Bahia, mas eu moro... Tá vendo como eu sei? Meu patrão sabe tudo. Eu conheço. Sabe tudo. Mas eu moro há sete anos aqui em São Paulo, já. Em São Paulo. Então você é paulisana. Paulista com Bahia. Sete anos, não. Quinze. Quinze? Ah, então é mais paulista do que Bahia. Sou. Vai estar no sangue da Bahia. Tem jeito, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada. Gratidão. Fala suas redes sociais, porque a partir de hoje, com mais de dois milhões de telespectadores da MGT, olha, o telefone vai tocar, viu? Vão te chamar muito, hein? Vamo lá, gente. Me segue aí no meu Instagram. Eloisa Matos Oficial. Tá? Pra quem quiser acompanhar meu trabalho. Quem quiser também acompanhar shows, festa particular. Vamo lá. Onze, nove, oito, três, dez, sete, um, meia, sete. Vai falar com a minha mamãe e com meu papai lá. E tá tudo certo. Vamo lá fazer um show aí pra vocês. Qualquer cinco mil reais, gente, paga o show dela. Qualquer cinco mil, paga. Eu tava pensando dez mil. Não, não. Dez mil é quando ela lançar as... Não, mas isso é pra você, Silvio. Aí, ó. Tá vendo? Você que joga os aviãozinhos. Não é? Tem muito. Agora, o que que é aquilo na mão da... Gente! Receba, receba os aplausos da nossa plateia na entrega da sua discografia Ouro. Ganhou! Ela merece. Eu tentei desde o primeiro. Eloisa Matos. Meus parabéns. Eloisa Matos. Ela merece. Meus parabéns pra você. Nós vamos agora tirar uma foto linda, tá bom? Você veio de tão longe. Eu vim mais longe ainda. Eu vim lá de casa. Ué! Aplausos! Obrigado, Eloisa. Sucesso, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Ivan. Primeira vez no seu programa. Irã. Tentação. Irã. Tentação. Vou te explicar. Completando... Me colocaram o segundo nome, né? Que é o artístico Tentação. Era Tentação. Agora não tem mais nada. Eu tô gordo, barrigudo, tô velho, cansado. Tá bom? Mas tô aqui. Tá aí, tá aí. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada. Guarda com carinho. Vou guardar sim, com muito carinho. Obrigada a todos aí, gente. Tchau, Eloisa Matos. Tchau. Muito obrigado, Eloisa Matos. Foi do Grato. 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 Tchau.